Eu não te enganei, você me abandonou a pele com os outros Eu te amei e sempre fui sincero, pus a mão no fogo Apostei em nós dois, mas tudo deu errado e eu perdi o jogo Sei que um dia você vai lembrar de mim e vai se arrepender por ter agido assim Me arrependo em ter lutado por você, apostei no jogo, mas foi só perder Você não deu valor o tanto que eu te amei, não levou a sério o quanto que eu chorei Eu não te enganei, você me abandonou a pele com os outros Eu te amei e sempre fui sincero, pus a mão no fogo Apostei em nós dois, mas tudo deu errado e eu perdi o jogo Eu não te enganei, você me abandonou a pele com os outros Eu te amei e sempre fui sincero, pus a mão no fogo Apostei em nós dois, mas tudo deu errado e eu perdi o jogo Sucesso, sucesso novo, pros corações apaixonar Sei que um dia você vai lembrar de mim e vai se arrepender por ter agido assim Eu me arrependo em ter lutado por você, apostei no jogo, mas foi só perder Você não deu valor o tanto que eu te amei, não levou a sério o tanto que eu sonhei Eu não te enganei, você me abandonou a pele com os outros Eu te amei e sempre fui sincero, pus a mão no fogo Apostei em nós dois, mas tudo deu errado e eu perdi o jogo Eu não te enganei, você me abandonou a pele com os outros Eu te amei e sempre fui sincero, pus a mão no fogo